Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura, Futel e Praia Clube anunciam quatro grandes eventos de vôlei em Uberlândia. Horário de funcionamento do Parque do Sabiá será ampliado a partir desta sexta-feira. E ainda, a Prefeitura apoia evento para fortalecer exportações na cidade. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música O prefeito Adelmo Leão anunciou nesta última terça-feira que Uberlândia vai receber quatro grandes eventos de vôlei nas próximas semanas. O anúncio foi feito em conjunto com o presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás Mendes, o diretor-geral da Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel, Edson Zanatta, e o presidente do Praia Clube, Guto Braga. Atenção para a programação que é internacional. Mundial de Vôlei de Praia acontece entre os dias 26 e 30 de abril no Praia Clube. Final da Superliga de Vôlei Feminino será realizada na Arena Sabiazinho no dia 7 de maio. Campeonato Sul-Americano de Vôleibol Feminino de Clubes será realizado no Praia Clube entre 10 e 14 de maio. Já a etapa final do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia também acontece no Praia Clube entre os dias 19 e 21 de maio. O anúncio coloca mais uma vez Uberlândia como uma referência nacional e internacional no esporte, além de beneficiar diretamente a economia da cidade, através do movimento em hotéis, bares, restaurantes e no comércio em geral. O Parque do Sabiá terá horário de funcionamento ampliado. A partir desta sexta-feira, dia 21, os frequentadores do Parque do Sabiá terão mais tempo para aproveitar o principal cartão postal de Uberlândia. O parque passará a funcionar das 5 horas da manhã até as 10 da noite, às sextas, sábados, domingos e feriados, com entrada permitida até as 9 da noite. Além disso, o Parque do Sabiá também passa a funcionar das 5 da manhã até as 9 da noite, de segunda à quinta-feira, com entrada permitida até as 8 da noite. Outra novidade é a implantação de horário noturno para a prática de patins aos sábados, das 8 e meia até as 11 da noite. Prefeitura apoia evento para fortalecer exportações de Uberlândia. A Prefeitura trabalha constantemente pelo fortalecimento do mercado local em diversas frentes, incluindo o setor de exportações. E é como parte dessa atuação que, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, o município é um dos apoiadores da edição de Uberlândia do workshop Como o Halal impulsionará a internacionalização da sua marca. Focado no comércio com o mercado islâmico árabe, o evento acontecerá na próxima segunda-feira, dia 24, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a ACIUB. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pela página oficial da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. O workshop vai ocorrer das 2 às 5 da tarde e tem como principal público empresas do setor de alimentos e bebidas de Uberlândia e região que estejam interessadas em se qualificarem junto ao mercado árabe islâmico. Para atender esse segmento, é importante ter o selo Halal. Esse certificado indica que o produto foi processado conforme preceitos do Código de Leis seguido pelos muçulmanos à charia, contemplando ingredientes e materiais utilizados na fabricação e beneficiamento. O workshop Como o Halal Impulsionará a Internacionalização da Sua Marca integra o projeto Halal do Brasil. O encontro é organizado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Câmara de Comércio Árabe Brasileira e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Hoje e amanhã o Procom Móvel atende a comunidade no bairro Jardim Brasília, na Avenida Constelação nº 805, do meio-dia às 5 da tarde. Na sexta-feira, dia 21, o atendimento ficará interrompido por conta do feriado de Tiradentes. Para abrir uma reclamação, os cidadãos devem levar cópias dos documentos pessoais, dos contratos firmados entre as partes e comprovantes da aquisição do bem ou serviço. Na próxima semana, o Procom Móvel seguirá para o bairro Cruzeiro do Sul. Se ligue nesse recado, durante o feriado de Tiradentes, que acontece nesta sexta-feira, dia 21, alguns espaços e serviços públicos vão funcionar com horários diferentes ou estarão fechados. Na sexta-feira, estarão fechados o Centro Administrativo Municipal, as Escolas Municipais, o Procom, Centro Municipal de Cultura, Casa da Cultura, Biblioteca Municipal, Museu Municipal, Oficina Cultural, Arquivo Público, Anexo da Agropecuária e o Cine. Terão funcionamento normal durante a sexta-feira os parques e zoológico e as feiras livres e o transporte coletivo funcionará com horário de domingo. Confira a lista completa com o funcionamento dos espaços e serviços públicos no portal da Prefeitura. Chino de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Edição Fernando Natalho. Tradução em libras Amanda Valentim. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui.